Ele bota na boca do gol contra o Seu Néstor, olha o rebote pra fora, é o Edson celular que arranca a poeira, levanta a poeira E lembremos que esse gol do Jean Borré, a bola ainda fura a rede, a bola ainda fura a rede Lá vai o Bolin, o Bolin vai ajeitar a bola para o Miller botar para a metade do gramado acompanhando a trajetória da bola Edilson Baixin no abafá, Renatão perdeu a bola, Matheusinho recupera na metade do campo Rian Arão manda para a ponta direita com o Tesson, Matheusinho, Matheusinho bota para Renatão É a elegância em campo, toca para Matheusinho que apanha da bola André Bebel cobre o lateral, ele bota para o Edilson Baixin, o Edilson Baixin bota no garapeiro, atireiro Jovane Arueira Faz o lançamento, vai Rafael, vai Rafael, acredita em o goleiro Boricini, sobe no segundo andar e pega Miller já sai do primeiro, já sai do segundo, toca no seu Nelson, ele bota no atireiro do jogo até agora O único que fez o gol com bola rolando, lá vai Matheus, ele sai do Edilson Baixin, chuta no inferno meu amigo, desse jeito A bola está no campo de defesa, é o André que rola para Ismael, o Júnior Baiano Ele bota na metade do gramado com o garapeiro, atireiro Jovane Arueira Rafael, bota a bola no chão, ele encara a marcação do Rian Arão eficiente no corte O Rian sai jogando, vai mais, vai mais, vai mais garotinho Ele abre na ponta direita, André Bebel no corte E segue o lateral para o time de vermelho, Matheusinho se posiciona para cobrar o lateral Ele coba no Renatão, no campo intermediário de ataque, toca no Derson Aí tem dois, perdão, tem dois, tem ele e tem o Matheusinho Recua para o Miller no campo de defesa, ele bota no campo intermediário para seu Nelson Lavar o comedor de cereal, Jean Borré, que faz o lançamento na boca do gol E o Derson não domina, tiro de meta André coloca no campo de defesa com o Edilson Baixin Ele bota na direita, o Edilson já passa, ele sai O Jean escorrega, toca no Ismael, toca no Edilson Abre na esquerda com o Borré Ah não, com o Bebel Ah, esse time dos garapelos aqui hoje não está produzindo nada O Borré dá uma canelada na bola, André Bebel corta E vai ceder o lateral para o time de vermelho Time de vermelho com mais volume de jogo Time dos garapelos ainda não mostrou para quem veio hoje Ainda não mostrou, já vai fazer o segundo Borré, Renato, corta Bebel Matheusinho recupera, chuta Pireira no linho de fundo O André já liga o contra-ataque, Borré se antecipa Recupera para o time de vermelho Agora quem tenta a iniciativa é o Giovani Giovani, solta no celular É mesmo que soltar para ninguém Não é não, garoto? É mesmo que soltar para ninguém A estrela, a estrela não está brilhando em campo hoje O Melha já trabalha no campo de defesa Pede o passamento e lava o comedor de cereais Recupera Ismael, o Júnior Baiano Ele bota na boca do gol de cabeça na trave Tá madurinha esse gol Era o Rafael Matheusinho pisa na bola, toca com seu nessa O time de vermelho A bola é dividida com afinco Recupera o Maurílio, o melhor do mundo Lá vai o Maurílio, leva o novo Vai, Rafael Rafael Chuta mais a terra do que a bola O Bolim bota a bola no chão Jean cobra o tiro de meta para o Rian Arão Vai mais, vai mais, vai mais, garotinho Ele manda para a metade do gramado com o Matheusinho Tá com zero no placar Ele pisa na bola, encara a marcação do Ismael Toca no Renatão É experiência em campo Toca no Matheusinho Abre na direita com o jogador do Flamengo Rian William Arão É Dilson baixinho no corte Ele manda para o melhor do mundo É desamado pelo pai do Hilton, seu Nesson Lá vai, Desson Olha o chapeusaço Olha o gol Olha o gol Olha o gol Meu Deus do céu Não é para perder esse gol não Seu Nesson Tiros de metal Inacreditável futebol clube Lá vai o garapero Aroeira Bota na estrela Corta o milé Chega o seu Nesson Matheusinho Manda para o campo de ataque Dá uma empinada É Dilson no corte Vamos ver se chega o Ismael Ismael Bota a bola no chão Pisa na bola Faz o giro Ele encara a marcação de três E o Arão E o Arão desarma O Ismael fica na bronca Com seus colegas de time Toca no Matheusinho Craque do time Bota no Rian O William Arão Lá vai o polivalente Ele bota no Desson O goleiro defende E chega André Bebel Para recompor o campo O campo defensivo Chuta essa bola Meu amigo Ele toca no Ismael O Júnior Baiano É lateral Ismael cobra Ele bota para o Aroeira O Jean Dá uma bafa na bola Tá com zero no placar É lateral É lateral Segunda vitragem É Dilson baixinho Ele toca no melhor do mundo Maurílio Lewandowski Ismael Chega o Matheusinho Se antecipa Ele passa a metade do gramado Ele abre na direita Com o Desson Ele cheira gol Ele cheira gol Vai chutar-se no inferno Meu amigo Era para fazer o segundo Olha quem não faz leva Quem não faz leva Tem o garapê O astileiro Cheirando a garapa Para fazer gol Aí o celular Tá pedindo para fazer gol Já foi cobrado Tiro de meta Maurílio Melhor do Mundo Bota no garapê O astileiro Geovane Aroeira Ele bota alguém Na cara do gol Ele limpa o primeiro Toca no celular Seu parceiro de ataque Bota na boca do gol O dinheiro para a linha de fundo